Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô um pouco diferente porque eu acabei de sair do banho. Hoje é um sábado e eu vou levar vocês comigo para fazer algumas coisas que eu tenho que fazer hoje. Vou mostrar fazendo minhas unhas. Vou mostrar elas mais de perto, mas tem mais de um mês e meio que eu não faço manutenção. Então, assim, elas duram muito e isso é ótimo, mas vou mostrar eu indo lá no shopping, porque eu faço minha unha no shopping, e também vou buscar o presente de Dia dos Pais do meu pai. Ele tá aqui em casa, então vou falar um pouquinho mais baixo, mas eu comprei pela internet e chegou lá na loja, então vou ir buscar. Vou mostrar tudo para vocês, vou comprar mais umas coisinhas, umas guloseimas que ele adora, e vou fazer uma cestinha para ele, para o Dia dos Pais, que é domingo, esse domingo, tipo amanhã. E também hoje eu vou ver meu namorado, que ele vai me encontrar no shopping e depois a gente vai voltar aqui para casa. Então vou mostrar eu me arrumando e tudo. Minha unha tá marcada para meio-dia mais ou menos, são dez e meia agora. E é isso, então vem comigo. Agora eu vou arrumar minha cama, que ela tá cansada. Antes de mostrar as coisas que eu vou fazer, vim aqui mostrar mais pertinho como é que tá minha unha, para vocês verem como que é uma unha depois de um mês e meio sem fazer manutenção. Aqui tá o gel, aqui já é a unha em cima, então cresce muito, mas assim, com gel assim, de longe nem parece que minha unha cresceu e realmente tem uma diferença, tá vendo? Aqui é o gel e aqui é minha unha. Minha unha cresce muito, parece que é só colocar gel que ela começa a crescer loucamente, mas ela quebra muito, por isso que eu opto pelo gel, ela quebra muito naturalmente. Normalmente eu não faço esmaltação e cutilagem lá, porque eu gosto de fazer, eu gosto de pintar minha unha da cor que eu quero, às vezes é uma cor que eu não conheço, eu pinto, não gosto e eu gosto muito de pintar de preto, então acaba que eu adoro pintar minha unha em casa, então eu faço só manutenção, hoje eu tenho até que comprar meu esmalte preto que acabou e aí vou mostrar tudo para vocês. e aí Então, gente, como vocês viram, eu já acabei de arrumar a minha cama. Agora eu vou escolher uma roupa pra eu já ficar pronta pra sair quando tiver que sair. Gente, já escolhi o look do dia. Vai ser com esse tênisinho, que eu uso, assim, bastante pra todo lugar. Vai ser com essa blusinha que tá sem ticket. Então, eu não sei aonde eu comprei, mas eu creio muito que tenha sido na Yukon. Ou na Forever, mas eu acho que na Yukon. E ela é linda, eu amo ela. Ela é só de um ombrinho, eu adoro blusa, assim. E essa calça aqui, que ela é da Modab. Eu tava entre ela e uma da Forever, mas ela é em cintura alta, então eu vou com ela hoje. Ela é super confortável, meio elástica, assim. Então, ela é tudo de bom. E eu vou usar ela hoje, junto com a minha bolsinha preta, que eu uso pra todo lugar que eu amo. E que é do meu tamanho, então eu adoro. Ela é pequenininha igual eu. Então, agora eu vou me mexer e volto aqui com vocês. lookzinho completo agora. Eu coloquei essa blusa. Como eu tinha mostrado pra vocês, ela ficou assim. Coloquei minha calça, que ficou assim. E coloquei meu anelzinho, que eu amo, mas que eu tenho alergia. E também ficar tirando. Mas combina com meu colar, olha. E minha bolsinha que eu vou levar. Eu tenho que colocar meu documento pra pegar aquele negócio que eu disse pra vocês mais cedo no vídeo. Agora eu só vou passar uma makezinha bem básica, porque também não adianta ficar passando muito, que fica tudo na máscara mesmo. Então eu vou passar só um blush, arrumar minha sobrancelha e um rímelzinho. O blush que eu vou usar hoje é esse aqui da Fit Me. Que eu usei ele pra ir pra escola. Tinha muito tempo que eu não usava ele. Eu gostei. Ele fica bem... Bem fraquinho, sabe? Eu gosto de chinelada, mas eu gosto que fica um pouco natural. Então, vou passar um pouquinho dele aqui. E... O meu outro favorito, ele é mais laranjinha que esse. Mas esse pro dia a dia, eu acho que ele fica mais... Mais naturalzinho, sabe? Ele é o número 30. Aqui, ó. Ele é o número 30 e ele é muito bom. Eu gosto muito dos produtos da Maybelline. Quase todos os meus são. Esse aqui é outro que eu vou usar, que eu amo, que é meu corretivo pros olhos. Aí eu passo aqui só um pouquinho, só pra dar uma clareada mesmo. E faço assim com o dedo mesmo. Eu gosto bastante de me maquiar e tudo, mas assim, pro dia a dia eu faço umas coisas bem mais simples. Mas quando é pra uma coisa, um casamento, um adversário, é só o glitter na cara. Eu vou passar um pozinho agora. Eu não ia passar, mas eu tô com medo da minha pele ficar muito oleosa. Então, eu vou passar um pouquinho só, aqui debaixo dos olhos, que é onde eu passei o corretivo, né? E vou vir só com um pouquinho e passar. As ordens estão todas invertidas, né? Eu comecei pelo blush, mas eu já sabia que eu ia passar só um pouquinho, né? De corretivo. E também eu gosto de passar um pouco de pó em cima do blush pra dar uma quebrada no rosa. Não sei se faz sentido, mas eu sempre faço isso. Mesmo quando eu passo blush depois, eu passo pó depois do blush. E a minha cor do pó é 220. e eu gosto muito. Na verdade, o meu pó favorito da Maybelline não é o Fritme, é esse aqui que tá todo quebradinho. É o Super Stay, que é o conjunto com a minha base. Mas ele também é 220, só que ele, como ele tá mais quebrado, ele dá mais sujeira do que fica no meu rosto, hein? O telefone acabou de parar de gravar, mas eu tava falando que eu só uso aquele pó com a base enquanto ele tá quebrado, quando eu quero uma pele bem uniforme, bem bonita, assim, quando eu passo base mesmo, que é bem raro eu passar base. Então eu normalmente só passo um corretivozinho aqui de baixo e um pozinho. E agora eu vou armar minha sobrancelha com esse lápis que também é da Maybelline, que tá quase acabando. Ele é castanho, é a cor castanho. Aí eu vou passar um rímel e vou finalizar essa make super produzida de hoje. Make quase finalizada, agora eu só passo os rímel. Vou passar esse aqui primeiro, que é da L'Oreal. Ele é Flash Paradise, acho que é assim que fala. Ele é muito bom. E esse aqui é da Maybelline, mas eu não faço ideia de qual deles que é, porque ele saiu todo o que tinha escrito aqui. Mas ele provavelmente era algum de volume, alguma coisa assim. Mas eles são coloridos, né? Então é fácil de ver. Esse aqui é o azul com rosa. Olha, gente, já passei nesse olho, já deu muita diferença. Eu passei já os dois rímeis e ficou assim. Dá muito, abre muito o olhar e tudo. Agora eu vou passar nesse. Passei nos dois olhos agora, gente. E é assim que eu vou. Não vou produzir demais também não. Vou deixar meu cabelo secando naturalmente. e agora falta uns 20 minutinhos para o meu horário que eu tenho marcado para a unha e depois olhar as coisas para o dia dos pais. Então é isso. Decidi gravar colocando tênis, mas já peguei minha linha e vou calçar agora. E aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu comi no MAC, como eu mostrei, e agora eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz. Então, gente, as comprinhas foram essas. Mais da metade foi doce. Eu busquei a camisa que eu falei que eu tinha comprado. Eu acho que eu nem cheguei a falar que eu tinha comprado uma camisa, né? Eu falei que eu tinha comprado presente, mas eu escolhi essa camisa aqui do Galo desse ano. É de dia dos pais, né? Aí comprei esses dois esmaltes aqui da Risqué hoje pra passar. Vou escolher um dos dois. Eu sempre passo preto, mas eu quis diferenciar um pouquinho com esse aqui. Esse, o nome dele é Malícia. E esse aqui é preto sépia. Focou. Aí, na parte de doces, eu comprei a maioria pro meu pai e alguns pra gente comer aqui agora. Comprei a Tubete da Fini, esse normal de morango, né? Comprei esse outro que é novo, que é colorido, que eu adoro. Que é do Twister. Comprei Trident, dois Trident. Um de Tutti Frutti e outro de melancia aqui. Aí comprei esses ovinhos que eu tava com vontade de comer. Esses chicletes da Fini, esses dois. Comprei essas outras, minhoquinha, aro. Comprei House e Kit Kat, ou seja, irei roubar muitos doces dele. Mas eu mostro amanhã pra vocês. Eu vou fazer uma cestinha toda bonitinha. E aí eu mostro quando estiver prontinha. E comprei esse trem grandão da Fini também pra experimentar. Mas essas foram as comprinhas, então, do dia. Agora a gente já chegou aqui. Vou ficar um pouco aqui com o meu namorado e tudo. E mais tarde a gente vai fazer o churrasquinho. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau!